Bom, agora a Tisabel vai falar com vocês sobre o plano cartesiano com coordenadas cartesianas. Nossa, Tisabel, o que são coordenadas cartesianas? Coordenadas cartesianas são os pares de números que você joga no gráfico, tá? São os parzinhos. Gente, o gráfico nada mais é que uma localização de pontos, você localizar os pontinhos. Que pontos são esses, Tisabel? São os pontos indicados pelas letras maiúsculas. Por exemplo, o ponto A lá, que é o primeiro, tá um e um, né? Isso aí formou uma coordenada. Coordenada, ela é formada pelos pares de ponto. Então, deixa só eu aproximar aqui pra vocês entenderem. Aqui no ponto A, eu tenho um conjuntinho um e um. Vamos supor que a Soraia esteja aqui e a Tisabel esteja aqui, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a Soraia está no eixo X e a Tisabel está no eixo Y. Então, a coordenada cartesiana é sempre assim, ó. Quem está no primeiro número está em X, quem está no segundo número está em Y. Ou seja, a Soraia está aqui, em algum lugar aqui, nesse eixo X. E a Tisabel está aqui, em algum lugar no eixo X. Aí, a gente quer marcar o nosso encontro. Eu quero marcar o meu encontro com a Soraia. Então, o que que eu vou fazer com essa coordenada? Soraia e Tia Isabel. O que que eu quero fazer? Ó, primeiro, nós duas estamos no ponto A, tá? A Soraia está em 1, a Tisabel também está em 1. Então, vamos achar a Tisabel e a Soraia no gráfico? Então, vamos lá. Esse 1 aqui, ele é positivo, tá? Quando está sem sinal, ele é positivo. Então, eu estou... A Soraia está no 1 positivo, a Tisabel está no 1 positivo. Vamos achar lá no gráfico? Bom, como eu expliquei hoje, a parte positiva, da onde a Soraia está, que é no X, a Soraia está no X, né? No 1 positivo do X. Então, a Soraia está de cá ou de cá? Onde ela está? Lembra que eu expliquei que no gráfico, para a direita aqui de X é positivo, e para a esquerda é negativo? Então, a gente já sabe que a Soraia está aqui, em algum lugar aqui, ó, tá? Do X. Então, eu vou marcar. Se ela está no 1, se ela está no 1, então, ela está aqui, ó, no começo. Deixa a Tisabel pegar o outro canetão, onde eu coloquei. Não achei, não. Então, eu vou marcar com esse aqui mesmo. Ele está secando. Então, a Soraia está bem aqui, ó, tá? Ela está bem aqui. E a Tisabel? A Tisabel está no 1 positivo do Y. Então, a Tisabel está em cima ou está aqui embaixo? Qual parte que a Tisabel está? Aqui em cima ou aqui embaixo? Lógico que é em cima, porque eu expliquei que para cima é tudo positivo, e para baixo é tudo negativo, certo? Então, a Tisabel está no 1 positivo do Y. Então, a Tisabel está aqui, ó. Aí, vamos marcar o nosso encontro? Então, aí, segue aqui, ó. Tisabel anda até aqui, e a Soraia anda até aqui, ó. Certo? Aqui está o nosso encontro. Eu e ela vamos nos encontrar aqui no ponto A. Certinho? Agora, vamos para o ponto B. Agora, aqui, eu quero colocar o Júlio César e a Eloá. O Júlio César está aqui em X, a Eloá está aqui em Y. Certo? Então, bora lá. Vamos achar o Júlio César e está em X positivo. Então, o Júlio César, ele está no positivo de X, então, é para cá, ó. Certo? Ele está no 3, no número 3, certo? Então, vamos contar. Se a Soraia está no 1, Júlio, 2, 3. Então, o Júlio está bem aqui, ó. Certo? Já marquei o ponto do Júlio. Agora, vamos marcar o da Eloá? A da Eloá está no 5 positivo do Y. Ah, de Isabel, muito fácil. Se a Soraia está no 1, a da Eloá é só subir para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela está aqui, a Eloá. Agora, é só formar o encontro dos dois, ó. No caso, a gente pontilha até aqui e desce, ó. Certo? Então, deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Vou até aqui no rumo do 3. Ó. A Eloá andou até aqui. O Júlio César até aqui. Aí, eu marco. Aqui, o encontro deles é no ponto B. Mas, está de longe para vocês. Tá bom? Vou fazer o restante no terceiro vídeo. E aí, eu marco. E aí, eu marco.